E fala galerinha do YouTube, aqui é o canal VamosAndroid, trazendo mais um episódio de Nova Legacy. Vamos lá galera, vamos ver. Hoje é Operações Especiais. Vamos ver o que a gente consegue. Dá um toque aqui pra continuar, vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos seguir aqui. Eita, desconte, desconte aqui. Desconte atrás da parede, sai dando tempo. Dá um tiro. Falta aquele ali atrás. Agora vem pro lado de cá. Toma, toma. Tom só. Aqui, eu vou por aqui, eu vou ganhar na ilha. Toma. Matei. Vamos pra frente agora, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que tem aqui pra gente. Vida, ganhamos mais vida. Agora vamos indo, vamos indo galera. Só indo pra frente. Tem porrada de cara. Quer apostar? Olha lá. Toma. Desconde aqui. Só matar agora. Abriu a porta. Aqui. Ah. Ali. Falta aqui. Matar. Ai, caralho. Foge, foge, foge. Isso. Cuidado, saúde baixa. Ai. Passamos. Passamos galera. Muito bom, muito bom. Ganhamos. Vamos. Vamos completar até chegar no baú. Ele pra ver o que a gente vai ganhar. Galera, um vídeo bem curto pra vocês verem todos. Todo vídeo. Tamo junto. Se você gostou, deixe seu like. Ajuda o canal a crescer. Pra gente fazer coisas bem melhores. Falou galera. Tamo junto. Grande abraço. Falou. Falou.